Se liga aí Olha só quem tá ligando a essa hora Diz aí o que cê tá querendo agora Cê quer meu beijo, quer meu corpinho Deitado aí no seu colchão Tá seduzindo, tô quase indo Mas acho que não vai dar não Não sou brinquedo Pra de madrugada Me ligar do nada Querendo me usar Não sou brinquedo Pra cair na sua Feito um cão de rua Pra me abandonar Mas que dá vontade, dá Dá vontade, dá Dá vontade, dá Dá vontade Mas que dá vontade, dá Dá vontade, dá Dá vontade, dá Dá vontade Com vocês, tô voando Pai Vários amores Eu nem sei que eu amo mais Se eu vou com aquela Daquela daqui E elas sabem que se ela Tira minha paz Não colo mais Eu vou sumir Aê papo reto Ó quem tá me ligando Não tem jeito Olha só Quem tá ligando a essa hora Diz aí O que cê tá querendo agora Cê quer meu beijo Ela quer Quer meu corpinho Tô tentado aí no seu colchão Tá seduzindo Tô quase indo Mas acho que não vai dar não Não sou brinquedo Pra de madrugada Me ligar do nada Querendo me usar Não sou brinquedo Pra cair na sua Feito um cão de rua Vai me abandonar Mas que dá vontade, dá Dá vontade, dá Dá vontade, dá Dá vontade Mas que dá vontade, dá Ei, dá vontade, dá Ei, dá vontade Turma no pagode, tô Não sou brinquedo Pra de madrugada Me ligar do nada Querendo me usar Não sou brinquedo Pra cair na sua Feito um cão de rua Vai me abandonar Mas que dá vontade, dá Dá vontade, dá Dá vontade, dá Dá vontade, dá Mas que dá vontade, dá Dá vontade, dá Dá vontade, dá Dá vontade, mas que dá vontade, dá Dá vontade, dá Dá vontade, dá Dá vontade, mas que dá vontade, dá Aí agora o papete Se você voltar com ela Você tá tirando Fica tranquilo Essa não me vê mais Já era Mas que dá vontade, dá Dá vontade, dá Dá vontade, dá Tchau, tchau.